Este programa é livre para todos os públicos. Eu sempre brinco falando que ninguém nasce querendo ser freira, né? Porque a vocação religiosa já é um chamado a uma vida sobrenatural. O natural é você casar, ter filhos. Mas a vocação, ela parte do Nosso Senhor. E Nosso Senhor, Ele vai demonstrando isso nas realidades mais ordinárias da vida. É como se o seu coração necessitasse somente dEle. E só Ele te bastasse de uma forma como que nada mais te interessa. É um desejo profundo que Ele inspira dentro da alma escolhida de querer ser dEle. De querer simplesmente ser dEle e ser só dEle, né? Eu digo que é deixar de viver um amor para viver com o amor. Para escolher o amor. E essa descoberta, ela foi se dando, assim, de uma forma muito, digamos assim, intrigante até. Porque eu não queria. Ninguém nasce querendo ser freira, eu não queria esse negócio de ser freira, não. E tá nem para esse negócio, não. Mas quando eu fui percebendo que Deus havia me escolhido, né? Por sua infinita misericórdia. E eu fui, então, ali falando, mas será que é isso? E aí começa todo um processo de discernimento vocacional. E eu posso dizer, assim, que depois do meu processo de conversão dos meus 13 anos de idade, por aí, quando eu comecei a encontrar Jesus, foi que eu fui me fascinando pelo olhar dEle, pelo amor dEle. Então, eu descobri esse chamado quando eu tinha 15 para 16 anos. E o meu chamado aconteceu, eu já fazia muita coisa na minha... Eu me converti, eu já fazia muita coisa na igreja, já cantava, já tinha ministério, já pregava, já fazia de muita coisa. Só que eu fui percebendo que nada me satisfazia. Era como se Deus quisesse algo maior para mim. Algo diferente, algo que me saciasse, aquilo não estava me saciando. Foi então que eu comecei a questionar Deus e logo entendi que Ele estava me chamando para ser padre. Teve um fato, assim, que eu acho que é importante colocar aqui, que foi um fato muito forte, muito marcante no meu processo de discernimento vocacional, que foi quando eu conheci a vida de Santa Terezinha do Menino Jesus. A vida de Santa Terezinha, ela me impactou de tal forma que eu lia à noite, antes de dormir, o livro da biografia. Não era nem história de uma alma, eu lia a biografia dela. E naquela leitura, eu às vezes nem conseguia dormir, impactada, impelida pela graça de Deus. E ali Deus foi cada vez mais consumindo o meu coração, né? Cativando o meu coração, digamos assim, através da vida de Tereza. O perfume que exalou e que exala da santidade de Tereza de Lisê alcançou a minha alma de forma que eu falei, meu Deus, eu quero amar a Jesus. Ela dizia, né? Senhor, eu não tenho outro desejo a não ser te amar mais do que... Como ninguém nunca te amou nesta terra. Isso ficou no meu coração, isso está no meu coração, me acompanha até hoje, né? Então a minha vocação, ela foi me sendo descoberta muito nesta realidade, nesse desejo de ser, de querer ser pequena e escondida. De querer ser este passarinho que Terezinha diz, né? De querer viver esse abandono em Deus. E quando eu comecei a pensar em ser padre, aquilo que eu fazia e não me saciava, só em pensar em ser padre, eu já me saciava, eu já me preenchia. Eu me imaginava celebrando uma missa, eu me imaginava pregando. Então assim foi meu chamado. Deus me deu muita coisa para fazer, mas Ele falou, olha, você vai fazer tudo isso, mas não vai te saciar, porque eu tenho algo maior para você. E sabe, hoje eu tenho sete anos de padre, e veja, aquilo que eu senti hoje eu não sinto mais, eu não sinto que falta mais alguma coisa. Eu não sinto como antes eu sentia. Faltava algo, algo não... Mesmo eu fazendo tudo, evangelizando, fazendo tudo, não me preenchia. De fato, eu creio que eu acertei a minha vocação, porque tudo me preenche. Ser padre era o que Deus queria para mim. De fato, era um chamado e eu respondi. Eu fiz todo o meu processo de descobrir a vocação muito em silêncio. Eu não saía falando com todo mundo, ah, eu acho que eu quero ser freira, ah, eu acho que eu não sei o quê. Não, eu era... Graças a Deus eu não era assim. Então eu acho que isso me ajudou muito, porque o silêncio ele te resguarda, e ele te ajuda a escutar de uma forma muito mais precisa a voz de Deus, a suave voz de Deus. Então eu ia muito para a igreja rezar em silêncio, e ali em silêncio, muitas vezes Deus não falava nada, eu não falava nada, mas ali eu fui descobrindo a minha vocação. Porque a vocação nada mais é do que estar com Deus, estar com Ele, viver com Ele. Boa noite, canção nova! Que alegria estarmos juntos! Boa noite, irmã! Boa noite, Frey! Boa noite, gente! Vai ser bênção, hein? Cante conosco! Eu vou deixar me guiar e me abandonar no Teu querer Preciso fazer a Tua vontade em minha vida Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Eu seguirei, eu seguirei, eu seguirei, eu irei aonde foi, Senhor Eu seguirei, eu irei aonde foi, Senhor Tua graça me basta Meu amor me sustenta Só Tua graça Tua graça me basta Meu amor me sustenta Senhor, como é bom te seguir Nos guie nos Teus caminhos Nos guie na Tua vontade, Senhor Canta na sua casa Eu vou deixar me guiar Eu vou deixar me guiar E me abandonar no Teu querer Preciso fazer a Tua vontade em minha vida Para onde eu irei? Para onde eu irei? Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Em quem me apoiarei? Eu seguirei, eu irei aonde foi, Senhor Eu seguirei, eu seguirei, eu seguirei Eu irei aonde foi, Senhor Tua graça me basta Meu amor me sustenta Tua graça me basta Meu amor me sustenta Eu te seguirei, eu te seguirei 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 anda aí na sua casa eu seguirei eu seguirei eu irei aonde for eu seguirei eu irei aonde for eu seguirei aonde for eu seguirei aonde for tua graça me basta teu amor me sustenta tua graça me basta teu amor me sustenta gente é uma alegria estarmos juntos show na canção nova e olha que alegria eu e a irmã na paula juntos alegria estar aqui pra quem não sabe eu e a irmã na paula somos da mesma congregação do mesmo instituto religioso irmãos carmelitas mensageiros do espírito santo irmãs carmelitas mensageiras do espírito santo e pra quem não sabe elas nasceram primeiro que nós nós nos geraram são mais velhas são mais velhas irmã é uma alegria estar aqui com você hoje uma alegria minha noite profética tempo de graça e estarmos aqui realmente pra levar o nosso carisma o carisma que Deus nos confiou né contemplar para evangelizar a luz do espírito santo esse espírito realmente que vem nos motivar para que possamos ser aquilo que Deus quer de nós né no seio da igreja para Deus e para os homens estamos aí com a graça de Deus né então se prepare porque essa noite será especial já divulga o link desse show já divulga pra todo mundo que você puder porque hoje é uma noite especial na sua vida e a gente já quer declarar a vitória de Cristo sobre a morte já agora vamos ministério excelso com a gente aqui valeu banda e vamos que vamos ao som do aleluia já tira o sofá da casa aí galera e vem com a gente é não há mais o que temer embora possa parecer escuro eu declaro o triunfo esplendoso da cruz meu senhor está vivo sobre a morte ele é vencedor eu sou livre para te adorar aleluia 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 inferno chegou tua ruína aleluia aleluia Oh, morte, onde está tua vitória? Aleluia, aleluia Inferno, chegou tua ruína Chegou tua ruína, porque o nosso Cristo está vivo, aleluia É diante dele que a gente celebra, bora com a canção nova Não há mais o que temer, embora possa parecer escuro Eu declaro o triunfo escondoroso da cruz Meu Senhor está vivo, sobre a morte Ele é vencedor Eu sou livre, para te honrar Aleluia, aleluia Oh, morte, onde está tua vitória? Aleluia, aleluia Inferno, chegou tua ruína Aleluia, aleluia Oh, morte, onde está tua vitória? Aleluia, aleluia Aleluia Inferno, chegou tua ruína Sai do chão, galera, vai! Senhora! Nós declaramos a vitória de Cristo sobre a nossa casa, nossa vida A nossas famílias Porque Ele ressuscitou para nos libertar Aleluia Para sempre cantarei, Jesus é o Senhor A vida Ele me deu, sou mais que vencedor Fiz ou na minha morte, me trouxe salvação Do céu Ele rasgou toda a redenção Para sempre cantarei, Jesus é o Senhor A vida Ele me deu, sou mais que vencedor Fiz ou na minha morte, me trouxe salvação E o céu Ele rasgou Aleluia Aleluia Aleluia, aleluia A morte onde está tua vitória? Aleluia, aleluia Aleluia Inferno, chegou tua ruína Aleluia, aleluia Aleluia A morte onde está tua vitória? Aleluia, aleluia Inferno, chegou tua ruína Aleluia É isso aí Tamo junto Aleluia Glória Está vivo, né Frei? Está vivo O Senhor está vivo Interessante porque Nós estávamos cantando a vitória de Cristo A ressurreição de Cristo sobre a morte E foi neste dia Foi neste lugar Que Maria Madalena escutou uma voz Por que choras? Porque para Maria Madalena tudo tinha se acabado Tudo tinha se desmoronado Tudo estava morto Para Maria Madalena tudo estava acabado De repente ela escuta uma voz Por que choras? Aquele por qual você está chorando Ele está vivo Você não tem por que chorar Ele está vivo Deus faz hoje para você essa pergunta Por que você chora? Jesus está vivo Jesus está cuidando da tua vida E aquilo que hoje você olha Parece morte Deus pode trazer vida Deus pode trazer esperança Sim, talvez você esteja sem esperança Talvez você esteja muito preocupado Talvez você esteja muito angustiado Mas eu quero dizer para você A palavra de Deus diz Que todo choro pode durar uma noite Mas a alegria vem Ao amanhecer Foi o que Maria Madalena experimentou Ela experimentou o choro numa noite Mas a alegria Veio ao amanhecer Eu não sei pelo que você está passando Eu não sei o que você está vivendo Mas eu quero declarar Que Deus está contigo Em todos os momentos da sua vida Porque choras filho Porque choras Porque choras Porque choras Filho amado meu Filho amado meu Porque te preocupas Porque te preocupas Contigo sempre estou Contigo sempre estou Contigo sempre estou Ah, porque choras filho Porque choras Por que choras Por que choras Por que choras Por que choras Filho amado meu Filho amado meu Filho amado meu Por que te preocupas Por que te preocupas Por que te preocupas Contigo sempre estou, contigo sempre estou Todo choro pode durar uma noite Mas a alegria vem ao amanhecer É promessa do Senhor pra nós Então não vou desanimar É promessa do Senhor pra nós Eu só preciso confiar Porque choras, porque choras Filho amado meu Filho amado meu Por que te preocupas, por que te preocupas Contigo sempre estou, contigo sempre estou Todo choro pode durar uma noite Mas a alegria vem ao amanhecer Isso é promessa É promessa do Senhor pra nós Então não vou desanimar É promessa É promessa do Senhor pra nós Eu só preciso confiar Todo choro pode durar uma noite Mas a alegria Mas a alegria vem ao amanhecer É promessa do Senhor É promessa do Senhor pra nós Então não vou desanimar Porque chorar Porque choras, porque choras Porque choras, porque choras Filho amado meu Filho amado meu Por que te preocupas, por que te preocupas A pergunta é pra você Por que que você tá chorando Qual é o teu motivo Qual é a tua dor Qual é a tua lágrima O que está no teu coração O que está preocupando você Quantas mães preocupadas com seus filhos Quantos pais preocupados com a sua família Quantas preocupações no trabalho Quantas preocupações no casamento Adeus Não permita que o problema nos abale Porque veja O problema pode te abalar O problema pode te derrotar O problema pode te amedrontar Mas se Deus está com você Nada pode te abalar Nada pode te amedrontar Nada, 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 nada Diga na sua casa Deus está comigo E se Deus está comigo Quem pode ser contra mim Vamos cantar isso Não seremos abalados Não seremos abalados Não seremos derrotados Não seremos Não seremos Amedrontados Não seremos Amedrontados Deus Por nos restar Por que chorar? Por que choras? Por que choras? Contigo sempre estou Contigo sempre estou Contigo sempre estou Porque choras? Porque choras? Filho amado meu, filho amado meu, por que te preocupas, por que te preocupas, contigo sempre estou, contigo sempre estou, todo choro pode durar uma noite, olha isso gente, mas a alegria vem ao amanhecer, tá chegando sua alegria, é promessa do Senhor pra nós, então não vou desanimar, é promessa do Senhor pra nós, eu só preciso confiar, eu termino dizendo isso, é promessa, eis que estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos, isso é promessa, então você pode estar passando o que for, você pode estar passando a tempestade que for, e talvez as suas tempestades sejam grandes, as suas tempestades sejam gigantes, mas ei, é promessa do Senhor pra nós, eu estou com você, todos os dias, até o fim dos tempos, aleluia. Logo minha mãe estava abrindo um grupo de oração, no bairro onde morávamos, e ela falou, Frei, Frei não né, era Gilson na época, Gilson, você pode tocar pra mim no grupo, tinha 10 senhoras, e ali eu comecei a tocar pra minha mãe, e aquele grupo foi essencial pra mim, porque ali meu ministério floresceu. Com 11 anos eu começo a tocar pra 10 senhoras, com 14 anos, esse mesmo grupo, de 10, já tinha 180 pessoas, num bairro onde isso já era um auge assim, naquela época, e ali eu já tocava, já tinha banda, já tinha ministério, e foi lá que eu cresci. A música é um mistério na minha vida mesmo, porque eu não sabia cantar, eu comecei a aprender a tocar violão, assim, por inspiração mesmo do meu pai, que tocava violão nas festas que tinha em família, né, então meu pai sempre tocava aquelas músicas antigas, aquelas serestas antigas, né, e eu ficava ali do lado, menininha, barrigudinha, sempre fui vantajada, graças a Deus, né, e eu ali quietinha, ali ficava batendo a cuiezinha do lado, né, e ali eu fui me inspirando, né, aí de repente comecei a aprender a tocar violão, né, com meus, depois dos meus 13 anos, por aí, só que eu não cantava nada, né, e aí o canto ele veio como uma graça de Nossa Senhora, porque eu tinha muita vontade de evangelizar através da música, porque foi logo no meu processo de conversão também, porém, eu não cantava nada e eu consagrei minha voz à Nossa Senhora, e a partir do dia que eu consagrei a minha voz de Nossa Senhora, eu não me dei conta nem de quando, nem como, aí eu já estava cantando em alguns eventos da Diocese, em alguns eventos, né, lá do Estado do Espírito Santo, que eu sou do Estado do Espírito Santo, então eu considero a música realmente como uma graça de Deus na minha vida, né. E é claro, quando eu entro no convento, o meu ministério começa a ganhar espiritualidade, aí ele começa a ser podado e eu ganho mais força, a música em mim ganha mais força ainda do que já existia. Quando eu entro no convento, a música em mim já é forte, mas o convento dá a música que eu já tinha, unção e espiritualidade, e aí ela se torna mais forte. Entrei no convento, nunca imaginei que eu fosse lidar com música, na verdade, eu entrei no convento para ser freira, né, eu entrei no convento para amar Jesus e ali me entregar, né, pela igreja, pelos homens, mas tanto que eu larguei meu violão em casa, eu tinha um violãozinho e eu larguei o violão em casa, falei, eu vou levar o violão para o convento, não, lá no convento eu vou ser freira, vamos amar Jesus, trabalhar, né, os trabalhos mais simples da casa, a gente continua fazendo isso, né, mas nosso Senhor meio que tipo me empurrou aí para evangelizar através da música e hoje a música ela tem sido uma forma de evangelização que eu tenho realmente feito hoje, né, no seio da igreja e onde nosso Senhor me envia. Mas tem algo que eu gosto de cantar muito, que é sobre o céu, eu tenho algumas músicas, eu sempre gosto em cada CD, às vezes eu gosto de falar, não, eu quero compor uma música de céu, porque eu acho que é isso, eu nasci para lá, eu nasci para a eternidade, eu prego para que as pessoas vão à eternidade, eu prego porque eu quero ir para o céu, eu estou lutando tanto porque eu quero ir para o céu, eu rezo tanto porque eu quero ir para o céu, eu, tudo que eu faço é porque eu quero ir para o céu, entende? E eu luto noite e dia para que as pessoas vão para o céu. Então, todas as minhas canções, as minhas composições, elas, de certa forma, definem a irmã Ana Paula, porque não são realidades, digamos assim, externas, não são realidades que eu vivo com Deus, que eu vivo com os irmãos e ali eu costumo dizer que as composições elas são frutos de um esmagamento mesmo, né? Deus vai lá e dá aquela esmagada para sair o que está dentro, né? Então, ele aperta em alguma realidade ali que você vive, não só realidades de dor, mas realidades também de alegria, de fraternidade e tudo mais. Deus, ele, opa, e ali, ele se manifesta através das composições e das inspirações. Mas de todas elas, assim, a que muito me define, né? Não posso dizer talvez, acho que tem tempos e tempos, né? A irmã Ana Paula, ela é mutável, né? Enquanto, é, né? Constante devir, né? Tem épocas que tem músicas que mais te definem e tem épocas que outras, eu acredito, que vão te, né? Eu acho que hoje eu posso dizer, a música quer estar atento. Essa canção, ela me define muito, porque se eu te olhar, eu vou, Jesus. Se eu te olhar, eu vou. Se eu te olhar, eu vou. Essa é a irmã Ana Paula. A irmã Ana Paula é esta que se tirar os olhos de Nosso Senhor, ela não vai mais. Música Música Sabes quem é o Deus? Conheces meu Deus? Contigo eu quero ir Não posso te negar, Senhor, eu te negar de vez. Quando eu me perdi, me esqueci, me sou. Me esqueci, me sou. Me esqueci, me sou. Teu olhar me achou. Eu não vou desistir, eu não posso, meu Deus. Eu não vou desistir, não posso. E escolher-te, Senhor, me entrego. E quando nada entender, espero que o teu amor, só tenho a ti, Jesus. Música Contigo eu prosseguirei, não importa onde eu cheguei, determinou meu coração, atravesso os montes, sim, eu vou, se eu te olhar, eu vou. Música Se no caminho eu chorar, te ofereço cada dor, tua luz é meu descansar, tu és meu dor, sim, eu vou, se eu te olhar, eu vou. Música Eu quero te olhar, eu quero estar atento ao movimento do Senhor, eu quero estar atento, não dá mais pra voltar, não dá mais pra voltar, eu quero estar atento ao movimento do Senhor. E é somente quando nós estamos atentos ao movimento do Senhor, que nós conseguimos transpor as montanhas, os pontes que se levantam. Somente quando nós estamos com o coração em Deus, é que nós conseguimos ir em frente, meus filhos, somente. Sem olhar pra Deus, nós sucumbimos, quando nós tiramos os olhos de Jesus, nós caímos, nós fracassamos, nós fraquejamos. Por isso eu não sei quais são os teus apoios, mas eu sei que hoje o Senhor está se movimentando na tua casa, o Senhor está se movimentando na tua vida. Esteja atento agora, esteja atento agora, ao novo de Deus agora, que está exalando aí sobre esse celular, sobre essa televisão, não sei por onde você está assistindo. Mas esteja atento, esteja atento agora ao novo de Deus agora, o novo da face de Deus. E é interessante que nós só conseguimos ir além das montanhas pela fé. E é pela fé que o nosso coração já habita a promessa, o nosso coração já mora na promessa, o nosso coração já habita, habita na promessa que Deus tem. É a fé que nos faz transpor, por isso que na palavra quando diz, basta você ter fé no tamanho do grãozinho de mostarda, que você vai dizer, essa montanha vai pra ali e com ela vai. Não significa que você vai dizer pro monte que ele vai, não. Significa que a fé, ela faz com que o seu coração esteja além da montanha, esteja além do problema, já esteja na vitória que Deus reserva pra você. A fé já te faz uma pessoa já convicta da vitória, por isso a dor, ela vai ser como um processo de purificação, mas ela não vai mais tirar a tua vida em Deus. A dor não pode tirar a tua vida em Deus, porque o teu coração habita na promessa, porque o teu olhar habita na promessa, porque como diz Teresinha de Lisier, sim, as nuvens estão tampando o sol, mas eu sei que lá atrás das nuvens o sol brilha, ele brilha, ele brilha, ele está resplandecendo. Por mais que eu não veja, o meu coração está no sol, o meu coração está no sol, ele está vivo, ele é vitorioso e eu vou seguir, eu vou seguir, eu vou transpor as montanhas, eu vou entender que a cruz é descanso, a cruz é descanso, sim, porque o meu coração já habita no céu, o meu coração mora na eternidade, o meu coração mora na promessa, mora na vitória. Por isso eu vou, por isso eu vou, por isso o meu olhar está lançado na vitória, o meu olhar está voltado pra Deus. Eu quero estar atento, eu quero estar atento, reza comigo. Eu quero estar atento, eu quero te olhar, eu quero te olhar, eu quero estar atento ao movimento do Senhor. Eu quero estar atento, não dá mais pra voltar, não dá mais pra voltar, eu quero estar atento ao movimento do Senhor. Eu quero estar atento, eu quero estar atento ao movimento do Senhor. Eu quero estar atento ao movimento do Senhor. Eu quero estar atento, não dá mais pra voltar, eu quero estar atento ao movimento do Senhor. Eu quero estar atento, não dá mais pra voltar, eu quero estar atento ao movimento do Senhor. Eu quero estar atento, não dá mais pra voltar, eu quero estar atento ao movimento do Senhor. Eu quero estar atento, não dá mais pra voltar, eu quero estar atento ao movimento do Senhor. Eu quero estar atento, não dá mais pra voltar, eu quero estar atento ao movimento do Senhor. Eu quero estar atento, não dá mais pra voltar, eu quero estar atento ao movimento do Senhor. Eu quero estar atento, não dá mais pra voltar, eu quero estar atento ao movimento do Senhor. Eu quero estar atento, não dá mais pra voltar, eu quero estar atento ao movimento do Senhor. Eu quero estar atento, não dá mais pra voltar, eu quero estar atento ao movimento do Senhor. Vai, canta aí na sua casa. Eu te levantarei, eu te levantarei, eu te levantarei, eu te levantarei. Filho amado, filho amado, filho querido, talvez hoje você esteja tão fraco. E se tu irei, 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 e se tu irei. Filho amado, restituirei tuas forças. E te atrairei a mim Te darei novas vestes E te darei novas vestes Filho amado Canta na sua casa Eu te levantarei Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho querido Eu te levantarei Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho querido Restituirei Restituirei Tuas forras E te atrairei A mim E te darei Novas vestes Filho amado Restituirei Tuas forças Tuas forças E te atrairei A mim A mim E te darei Novas vestes Novas vestes Filho amado Deixa Deus te amar Deixa Deus te amar Eu sinto que Deus está amando você Você que não se sente amado por Deus Você que se condena E acha que Deus te condena Eu sinto que Deus está tocando pessoas que estão tão afastadas Pessoas que estão tão distantes de Deus E você está ouvindo esse show e falando Meu Deus, esse show está tocando tanto o meu coração Mas eu estou tão afastado de Deus Eu estou tão afastada de Deus Filho Volta Eu quero convidar você agora A se deixar amar Eu quero convidar agora você a se deixar amar Se você puder lá na sua casa Abrace você mesmo E deixa Sinta Sinta esse abraço de Deus em você Deus restituindo as tuas forças Quantas pessoas estão se sentindo sozinhas Quantas pessoas estão se sentindo solitárias Quantas pessoas vivendo a depressão Vivendo a angústia Vivendo o medo Situações desesperadoras Pessoas que até desejo de morte tiveram esses dias Deus quer te levantar hoje E veja Não é o homem que te levanta Não é o homem que te levanta É Deus É Deus que te levanta do chão É Deus que te restaura É Deus que anima tuas forças Porque talvez você não tem força mais pra nada Você não tem força mais pra nada Por isso a depressão Por isso a tristeza Por isso a angústia Filho e filha Deus está estendendo hoje as mãos Eu tenho Deus pra você Veja que a palavra é Eu te levantarei Eu te levantarei Eu estendo as minhas mãos Para ti Filho Coragem Me vem agora a mente Aquela palavra do evangelho Do cego Bartimeu Aquele cego que estava à beira do caminho Numa vida triste Angustiada Solitário A beira do caminho Jogado E ele começa a gritar Filho de Davi Tem piedade de mim Pedem pra ele se calar Ele grita mais alto Filho de Davi Tem piedade de mim E que lindo O mestre para O mestre o chama E diz E quando chamam ele Dizem a ele Coragem Levanta-te O mestre te chama O mestre te chama Para te dar vida nova O mestre te chama Para te dar nova visão Filho Eu não sei a situação Que você se encontra Mas coragem Levanta-te O mestre Te chama Ele te levanta Porque você é amado Eu só quero convidar você agora A se deixar amar por Deus Só se deixe amar agora Eu te levantarei E a moção que vem ao meu coração Eu te levantarei A palavra é abandono Filho amado Abandono daquela criança pequenininha Que não sabe andar O abandono é a total dependência Daquele filho Que não consegue levantar sozinho É você Eu te levantarei E não tenha medo de ser pequeno Porque é você Quando você é amado Eu te levantarei Entende que você é pequeno Eu te levantarei Filho amado E os braços de Deus Para te levantar Filho querido Enquanto o Frei ministrava Muitas pessoas estão Lutando para vir serviços E você está frustrado E você está frustrado Com você mesmo Você está frustrada Com você mesmo Porque você não consegue Vencer esse vício Você não consegue Sair desta realidade De pecado De queda De chão E o Senhor está dizendo É a minha mão Que te arranca Aquilo que você Realmente não consegue Sou eu Que te derro Sou eu Que te tiro Dessa escravidão Sou eu Que te levanto Meu filho Sou eu Sou eu Se abandona Se abandona Você não tem conseguido Porque você tem colocado A esperança Nos seus próprios esforços E você vai se frustrar É Ele que vai fazer É Ele que vai te levantar Fala Senhor Eu me abandono agora Eu me abandono E neste abandono Eu declaro Que o Senhor Está me levantando Com todo o espírito De prostituição Eu declaro Que o Senhor Está me levantando Todo o vício De pornografia O Senhor Está me levantando Agora Eu declaro Que o Senhor Está me arrancando Agora De toda a escravidão Onde eu me medi Senhor Eu me abandono Eu me abandono Eu não consigo Por minhas forças Eu sou fraco Eu sou pequeno Mas o Senhor Me levanta É o Senhor Que me levanta E me tira agora Desse abatimento Espiritual Me tira Dessa tristeza Me tira Senhor Deste abandono Dessa solidão Como o Frei rezava É o Senhor É o Senhor Que me tira É o Senhor Que me pega É o Senhor Que vem até mim E eu creio agora Que neste abraço Nos Teus braços fortes Eu não vou escorregar mais Nos Teus braços potentes Deus Eu não vou escorregar mais O Senhor Não vai deixar eu cair O Senhor Não vai deixar eu cair Sim Senhor Aperta-me em Teu peito Senhor Eu não quero só Que o Senhor me levante Mas eu quero Que o Senhor Me aperte em Teu peito Eu quero sentir Nas batidas Do Teu coração Jesus Eu quero sentir Nas batidas Do Teu coração Senhor Esse coração Que foi rasgado Por amor a mim No alto de uma cruz Me levanta Me levanta E me aperta Senhor Me aperta em Teu peito Para que ali Nunca mais eu saia Eu saia dos Teus braços Nunca mais eu saia Dos Teus braços Nos Teus braços Eu sou livre Nos Teus braços Eu sou amado Nos Teus braços O julgo da escrava E não cai por terra Nos Teus braços Eu sou redimido Nos Teus braços Eu sou plenamente Restaurado Restaurada Por amor Por amor Por amor Eu sou Tua Nada Eu sou Tua Senhor Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho querido Eu te tu irei Eu te tu irei Tuas forças E te atrairei Eu te darei Votas vestes Filho amado Filho amado Filho amado Restituirei Tuas forças E te atrairei E te atrairei A mim E te darei Novas vestes Filho amado Filho amado Filho amado Agora, o que nosso carisma tem de específico? Nós somos carmelitas Mas mensageiros do Espírito Santo Ou seja A nossa madre fundadora Madre Maria José do Espírito Santo Muito inspirada por Deus Ela era uma monja de clausura 24 anos Monja de clausura Ela sente o chamado para sair da clausura Com aquela bagagem do Carmelo E Deus pede algo para ela Que é diferente Você vai aliar A espiritualidade do Carmelo A espiritualidade carismática Ou seja Aos dons do Espírito Ao ardor missionário Ao batismo no Espírito Santo Meu Deus Se Se o Carmelo em si Já é muito forte O nosso carisma Fez a junção De toda a espiritualidade carmelitana Junto com O batismo no Espírito Santo Junto com A audácia De pregar a palavra O profetismo Então Esse é o nosso carisma E a gente resume ele assim Contemplar Para evangelizar Então nós Como carmelitas Nós bebemos Da fonte do Carmelo Nós bebemos Da espiritualidade do Carmelo Nossos pais Tereza João da Cruz Aí tem uma gangue Tem uma galera aí Que a gente pode citar aqui A Tetê Que é Santo Terezinha Santo Tereza Benedito da Cruz Edith Stein Enfim Nós bebemos Da espiritualidade do Carmelo E A luz do Espírito Pela graça do Espírito O Espírito criador Que é criativo Nos leva A levar Para essa Contemplação Através Da evangelização Eu senti que Deus Estava levantando Uma pessoa Do adultério Você estava vivendo Uma condição De adultério Você se sente Sujo Suja Mas Deus Está levantando Você Porque você Está arrependido Você não quer mais Essa vida Você não quer mais Viver nesse pecado Você sabe que isso Não agrada Deus E não está fazendo Bem para você Deus está Te levantando Tome posse Tome posse Saia desse adultério Em nome de Jesus Irmã Tudo isso Só é possível Pela graça Do Espírito Santo Como você Mesma dizia Não é na nossa Força É na força Dele Eu quero convidar você Agora Nós vamos clamar A força do alto Nós vamos clamar O poder do alto Porque só assim Nós vamos poder vencer Todo mal Que nos afeta Sopre em nós Sopre em nós Sopre 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 agora Sopre em nós Somos teus filhos Estamos reunidos Em teu nome Sopre em nós Sopre em nós Somos teus filhos Sopre em nós Estamos reunidos Em teu nome Minha alma Minha alma Minha sede De ti Te obedece Minha alma Suspira Forte Minha alma Minha alma Minha alma Minha sede De ti Ó meu Deus Minha alma Suspira Forte Sopre em nós Vem Senhor Sopre em nós Somos teus filhos Ó Estamos reunidos Em teu nome Sopre em nós Sopre em nós Sopre em nós Somos teus filhos Ó Somos teus filhos Em teu nome Ó meu Deus Vem neste lugar Vem neste lugar Fortalece o quebrado Com teu poder Faz o céu Vem o céu Meu Pai Só pra onde há Vem Espírito Santo Vem Vem Espírito Santo Vem Sopre em nós Sopre agora Senhor Vem o céu Vem o céu E aí Vem a vida Vem o céu Vem o céu O Espírito é a tua força O Espírito é a tua força Por isso receba agora Aí onde você está Assistindo agora esse momento de ministração Receba agora Sobre a tua vida, sobre a tua alma Sobre a tua mente Sobre toda a realidade Sobre todo o seu intelecto A tua razão agora Receba o sopro da boca de Deus O sopro da boca de Deus Eu quero convidar você Na sua casa agora A ficar de joelhos E eu como sacerdote Vou invocar sobre você O batismo no Espírito Santo Se você pode na sua casa Fique de joelhos E através das minhas mãos sacerdotais Ungidas pelo Espírito Santo Eu quero clamar sobre toda a pessoa Que está acompanhando este programa Agora O batismo No Espírito Santo Em nome de Jesus Batiza agora No Espírito Santo Vai fazendo Algo novo Senhor O Senhor é aquele que é capaz De fazer novas Todas as coisas Aonde o Espírito Santo Toca Tudo se faz novo E é isso que eu te peço Nesta hora Espírito Santo Vem com força Espírito Santo Vem com poder Espírito Santo Vem com unção Espírito Santo Vem com os teus dons Espírito Santo Vem com os carismas Espírito Santo Vem com fogo Vem com poder Recebe o Espírito Santo Nesta hora Se você ora em línguas Se você não ora Tente orar dessa forma Abra sua boca e ora Ore 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 em línguas Ore no Espírito Eu vejo o Espírito Santo Tocando pessoas Você estava guardando Muita mágoa no coração Você estava guardando Muita mágoa Muito ódio de alguém Teu coração Não tinha mais paz Teu coração Não tinha mais paz O Espírito Santo Agora está limpando Teu coração Está trazendo paz Ao teu coração Dando força Para você Perdoar O que é 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 Sopra em nós Sopra em nós Sopra em nós Sopra em nós Sopra-me em nós Em este lugar Fortalece o quebrado Com o meu poder Rasgue o céu, meu pai Sopra-me em nós Em Espírito Santo e eu amarei Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Fortalece o quebrado Com o meu poder Rasgue o céu, meu pai Sopra hoje aqui Vem, Espírito Santo Vem, olha lá Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem alma desfalecendo, mas é um desfalecer suave, pessoas abraçadas pela tua presença, pessoas tomadas pela tua presença, que sentem até leveza Senhor na alma, no corpo, como um desfalecimento nos teus braços, como um desfalecer de amor nesta presença aqui, que me abraça, que me ergue, nesta presença poderosa do teu Espírito, és santo Senhor, és santo, és bendito sobre você, é maravilhoso sobre você, é o próprio Espírito, é o próprio Espírito que reaviva em nós a fé, onde está Senhor? Eu tenho medo da escuridão, onde estás? Em Marcos capítulo 9, o Pai chegou até Jesus e falou assim, Senhor, cura o meu filho desse Espírito, Espírito mudo, Espírito maligno. Eu levei aos teus discípulos, eles não conseguiram expulsar, se tu podes, compadece-te e ajuda-nos, disse esse Pai a Jesus, e Jesus questiona a ele, né Frei, se podes, se podes, tudo é possível ao que crê, disse Jesus, tudo é possível ao que crê, tudo é possível ao que crê, e aquele homem então, Senhor, eu creio, vem em socorro da minha falta de fé, muitos milagres não acontecem na tua vida, porque a tua fé está enfraquecida, porque o medo está abafando a fé batismal, esta fé viva, que está aí na tua alma, eu quero cantar essa canção pedindo que Deus possa reavivar em você a fé, para que você possa declarar, eu acredito, eu acredito, eu acredito, onde estás? onde estás? eu creio, Senhor por a minha falta de fé onde estás? escuta-me onde estou? perdido, sem saber pra onde ir sem sentido pra seguir Onde estás, tem medo da escuridão Onde estás, escuta-me Onde estou, perdido, sem saber pra onde ir Sem sentido pra seguir Muitas vezes, ó Deus, eu te traí Me escondi do teu amor Deus, eu não me dei Mas voltei pra te dizer Eu acredito que podes me curar Eu acredito em te morrer e ver Eu acredito em te morrer e ver Eu acredito em te morrer e ver Deus, eu te traí Eu acredito em te morrer e ver Eu acredito Revolva minha fé, Senhor Eu acredito Mostra o Teu poder Mostra o Teu poder, Senhor Reaviva minha fé, eu acredito, eu acredito Tudo é possível ao que crer É Jesus que está dizendo pra você hoje Tudo é possível Como ele disse pra aquele pai Tudo é possível Tudo é possível ao que crer Você que não acredita mais na graça Tudo é possível Tudo é possível Tudo é possível ao que crer Tudo é possível Tudo é possível ao que crer Tudo é possível ao que crer Você que pode me curar Eu acredito Eu acredito Em Te vou reviver Eu acredito, retomo a minha fé, Senhor Eu acredito, me mostra o Teu poder Eu acredito, eu acredito, eu acredito Pode-se me curar Eu acredito em Ti, vou reviver Eu acredito, retomo a minha fé, Senhor Eu acredito, me mostra o Teu poder Então muitas vezes na obra de Deus Ele nos pede algumas ofertas E óbvio, eu tive que fazer ofertas Para entrar no convento eu tive que fazer oferta da minha família Eu tive que fazer oferta dos meus amigos Eu tive que fazer oferta de muita coisa Mas eu confesso a você que essa não foi a principal oferta Não foi a mais difícil Abandonar o mundo, como o próprio São João da Cruz fala, não é o mais difícil Abandonar o mundo é o mais fácil A oferta mais dolorosa que a gente tem que fazer é de nós mesmos Das nossas próprias vontades Então assim, hoje o ministério do Frei Gilson chegou aonde chegou Pelas ofertas que eu tive que fazer E Deus me pediu várias Várias Algumas tão profundas que eu não posso nem falar Mas Deus foi me pedindo várias ofertas Ofertas das minhas vontades Ofertas dos meus gostos Coisas que eu queria viver E Deus falou, não Isso é até lícito você viver Mas eu quero que você oferte E eu posso dizer assim hoje Renúncia Renunciar a mim mesma A irmã Paula velha É a minha maior renúncia Quando a irmã Paula sabe renunciar a si mesma Para deixar Deus ser o centro Renunciar Dizendo, eu não quero Essa irmã Paula que não sabe amar Eu aprendo a amar Eu não quero essa irmã Paula que não sabe perdoar Eu aprendo a perdoar Então esse deixar a irmã Paula velha Faz com que a irmã Paula Aprenda a se desdobrar E a realmente assim Desbravar novos horizontes Às vezes as pessoas olham Um homem de Deus Uma mulher de Deus E é sempre bom Quando você vê um homem de Deus E uma mulher de Deus É você perguntar Qual o preço que essa pessoa paga Todo homem de Deus Toda mulher de Deus Ele tem um preço a pagar Às vezes esse preço é alto São renúncias que Deus vai pedindo constantemente Até mesmo de coisas lícitas Que não são pecado Não é que a gente só tem que renunciar ao pecado Às vezes Deus pede renúncias Que são Renúncia de gostos Renúncia de vontades Renúncias de prazeres Daquilo que nos alegra Que é Às vezes é humano ilícito Mas olha Quando a gente se entrega Quando a gente renuncia O prêmio vem O prêmio vem Deus parece que potencializa mais O nosso ministério Amém Que alegria Deus está fazendo obras maravilhosas Nesta noite Quantas curas Deus está realizando Quantas libertações Deus está realizando Obrigado Jesus Talvez essa canção Que nós vamos cantar agora Vai traduzir a sua luta Essa música é a luta De todos nós A luta contra o pecado A luta contra o mundo Todos nós temos uma luta diária A luta do espírito Contra a luta da carne O espírito E a carne lutam Paulo disse Há uma oposição E nunca Nunca pensa assim Que um dia O espírito e a carne Vão fazer as pazes Não O que a carne quer O espírito não quer O que o espírito quer A carne não quer Porque A nossa carne Foi ferida Pelo pecado original E ela traz Consequências Sérias disso Mas isso não significa Que nós vamos viver De acordo a carne Não Nós temos a liberdade Nós podemos ser livres E nós podemos viver De acordo com a palavra De acordo com o que Deus pede de nós Tenho tentado mudar Minha direção Tenho tentado caminhar Na contramão Do mundo Do mundo Perceba em mim Uma forte oposição Olha isso Meu espírito Quer Deus Mas a carne não Está difícil Me ajuda Ah Está difícil Senhor Não é fácil Ser santo Não é fácil Dizer não A carne Porque as vezes Ela quer coisas Que dão prazer As vezes Ela quer coisas Que dão gosto Não é fácil Dizer não Para o mundo Muitas vezes Eu tenho tentado Mas não tem sido fácil Canta comigo Tenho tentado Mudar minha direção Tenho tentado Mudar minha direção Tenho tentado Caminhar Na contramão Do mundo Perceba em mim Uma forte oposição Meu espírito Quer Deus Mas a carne não Está difícil Me ajuda Mudar As vezes O bem que eu quero Não consigo fazer O mal que eu não quero Eu faço Preciso De ti Não posso permitir Que a lei Da carne Impere em mim Quero mover Do espírito Fluindo Sempre em mim Eu não vou desistir Eu não vou desistir Eu não vou desistir Eu não vou desistir Pai eu quero viver Em ti Pai, eu quero viver em Ti sempre mais Ah, Pai, Pai, eu quero viver em Ti Pai, eu quero viver em Ti O pecado eu já não quero mais Pai, eu quero, Pai, eu quero Pai, eu quero viver em Ti Pai, eu quero viver em Ti sempre mais Sempre mais, sempre mais, sempre mais Pai, eu quero, Pai, eu quero viver em Ti O pecado eu já não quero mais Ah, Pai, eu quero viver em Ti Eu pergunto pra você, eu gostaria que você fosse sincero com você Qual é a briga que você está tendo com a sua carne Ultimamente Paulo vai dizer as obras da carne Paulo vai dizer que as obras da carne são Por exemplo, a primeira obra que Paulo coloca em Gálatas 5 é É o sexo fora do casamento Talvez a tua grande tentação seja as tentações carnais Os pensamentos mundanos Os pensamentos pornográficos Talvez a sua grande briga contra a sua carne Seja o pecado da masturbação Seja a tentação de ver pornografia Mas pra outra pessoa Talvez a obra da carne que você tanto luta Como Paulo diz, é o ciúme Você é uma pessoa ciumenta E você tem que lutar contra este ciúme Talvez pra outra pessoa É a inveja Você é uma pessoa invejosa Talvez pra outra pessoa A carne que você está brigando É aquela carne que quer sentir mágoa Que quer sentir ódio Que quer sentir raiva Talvez a carne que você está lutando É aquela carne preguiçosa Que não quer saber de rezar Aquela carne que Só quer dormir Só quer descansar Só quer passear Mas não quer rezar rosário Não quer ler a palavra de Deus Não quer fazer outra coisa Só quer as coisas do mundo Talvez a sua briga contra a sua carne É a gula Que você não consegue se controlar ao comer Ao beber Eu não sei qual é a sua briga Mas eu só sei de uma coisa Eu, Frei Gilson Tenho as minhas lutas E você tem as suas lutas Todos nós temos as nossas lutas Quem vai vencer essa batalha? Eu sempre digo uma coisa Vai vencer quem a gente alimenta mais Se você alimenta mais a carne A carne vence Se você alimenta mais o Espírito O Espírito vence Então quem você alimenta mais Vai vencer Então se você alimenta a sua carne Como é que alimenta a carne? Com muito descanso Com muita série Com muito filme Com muito prazer Com muita diversão Você só vive nisso Você só vive com divertimento Você só vive querendo descansar Você só vive querendo passear Você só vive no entretenimento Então se você alimenta muito a sua carne Você tende a fortalecê-la E vai ficar fraco espiritualmente Porque com muito entretenimento Com muita coisa nesse sentido Você deixa de rezar Você deixa de estar na presença de Deus Então se você Se você rezar mais Se você rezar rosário Se você ler a palavra de Deus Se você adorar o Santíssimo Se você for pra Santa Missa Olha, se você alimentar o teu Espírito A carne perde a força A Deus Eu preciso crucificar a minha carne Eu vou Crucificar meu eu Quero ser luz aonde eu for Em Cristo sou mais que vencedor Eu vou Crucificar meu eu Quero ser luz aonde eu for Em Cristo sou mais que vencedor Pai, eu quero viver em Ti Pai, eu quero viver em Ti Sempre mais Vai dizendo que você quer viver em Deus Que você não quer viver no pecado Vai Pai, eu quero viver em Ti Pai, eu quero viver em Ti O pecado eu já não quero mais Pai, eu quero Pai, eu quero Pai, eu quero viver em Ti Pai, eu quero viver em Ti Pai, eu quero viver em Ti sempre mais Sempre mais, sempre mais Pai, eu quero Pai, eu quero viver em Ti O pecado eu já não quero mais Eu vou crucificar meu eu Eu vou crucificar meu eu Quero ser luz aonde eu for Em Cristo sou mais que vencedor Eu vou crucificar meu eu Quero ser luz aonde eu for Em Cristo sou mais que vencedor Eu quero declarar que você vai vencer Ah, amado irmão, você vai vencer Eu termino essa ministração dizendo Paulo nos dá o segredo O que eu tenho que fazer? Crucificar a minha carne Crucificar a minha carne Paulo vai dizer, eu tenho que crucificar a minha carne Com os seus desejos Para fazer a vontade de Deus Por isso Vem, vem, vem Espírito Santo Agora vem Eu quero ser um homem novo Eu quero ser um homem novo Vem, vem, vem Espírito Santo Agora vem Eu quero ser um homem novo Eu quero ser um homem novo Vem, vem, vem Vem, 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 Espírito Santo agora vem Eu quero ser um homem novo Eu quero ser um homem novo Vem, 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 Espírito Santo agora vem Eu quero ser um homem novo Eu quero ser um homem novo Vai terminar, pai eu quero viver, pai eu quero viver em ti, pai eu quero viver em ti sempre mais Vai, abandona este mundo filho, abandona essa vida de pecado, abandona, pai eu quero viver em ti, pai eu quero viver em ti O pecado eu já não quero mais, como o filho pródigo que volta pra casa do pai e diz, pai, pai, pai eu quero viver em ti Pai eu quero viver em ti, pai eu quero viver em ti sempre mais, sempre mais, sempre mais, sempre mais Pai eu quero viver em ti, o pecado, o pecado eu já não quero mais Eu vou crucificar meu eu, quero ser luz aonde eu for, em Cristo sou mais que vencedor Eu vou crucificar meu eu, quero ser luz aonde eu for, em Cristo sou mais que vencedor Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, amém Eu acho que o primeiro fruto que eu colho da minha vocação é a da misericórdia de Deus Eu não mereço a vocação que eu tenho, que Ele me deu, eu não mereço a escolha Mas eu reconheço que Ele escolhe os mais fracos pra confundir os fortes Então eu colho muito esse fruto da misericórdia de Deus Que é pela misericórdia de Deus que realmente eu posso hoje caminhar como religiosa Pela graça de Deus, sem a graça de Deus eu não sei deixar nem Deus me amar Até pra deixar Deus me amar é pela graça do Espírito Porque às vezes até isso a gente quer manipular, como Deus deve me amar Então eu acho que a maior graça é justamente você deixar Deus ser Deus Eu prego aquilo ou que eu vivo ou ao menos que eu desejo muito viver Que eu estou lutando pra alcançar Então esse é o grande fruto que traz a minha alma Porque buscando a salvação das pessoas Eu tenho que entender que a primeira salvação que eu tenho que buscar é a minha própria O meu coração enche de muita gratidão Sobretudo quando eu escuto testemunhos ou leio testemunhos de conversão Porque o maior milagre é o milagre da alma, né? A cura física, sim, às vezes ela chama mais atenção por ser algo mais, digamos assim Nossa, né? Uma pessoa foi curada fisicamente, né? Que lindo, né? Mas os milagres de conversão De pessoas que falam Eu voltei pra igreja por causa de uma música sua Esses dias mesmo a menina, né? Eu estava no Paraná fazendo evangelização A menina me encontrou e ela é vocacionada ao Carmelo de clausura E ela falou assim Irmã, eu estava no meu carro dirigindo Ela é uma jovem publicitária E eu estava dirigindo e de repente começou a tocar uma música Que é a música minha Nunca Vou Desistir de Você Tem o clipe dela no meu canal do YouTube Nunca Vou Desistir de Você Essa música é uma profecia É Nosso Senhor falando E na hora que começou a cantar a música Ela disse que ela foi tomada Por um choro tão forte de cura Que ela precisou parar o carro Ela não conseguiu Ela não sabia de quem era a música Ela só sentiu Deus falando com ela Na hora que começou a cantar a música Ela é Nunca Vou Desistir do Teu Sorriso Mas eu entendo Tuas Lágrimas E aí Deus foi falando com aquela menina Ela teve que parar o carro E ali ela ficou tempos e tempos ali Só voltando e repetindo aquela música Ela falou que não sabe como aquela música foi parar no rádio Porque ela estava ligada no Bluetooth do celular dela Ela nunca tinha escutado essa música E ela falou assim Deus realizou curas grandiosas na minha vida Dentro daquele carro Eu parei porque Deus estava agindo na minha vida Mas o testemunho mais forte para mim É os testemunhos de conversão É quando você prega a palavra E por causa da palavra verdade que você prega As pessoas mudam de vida Por exemplo, esses dias Um casal foi me visitar na paróquia E é recente isso E ele dizia para mim A mulher chorando dizia Meu marido estava no adultério Ele participou da quaresma Que o senhor fez E na quaresma ele entendeu que estava no pecado E ele voltou para o casamento Esses testemunhos não tem preço Eu me lembro de pregações que eu fiz Onde as pessoas foram às lágrimas Arrependidas pelos seus pecados Por exemplo, me lembro de um testemunho forte De uma mulher que ouvindo uma pregação minha Descobriu que ela estava se fechando a vida Ela tinha feito laqueadura E eu preguei a palavra de Deus E falei Não é este o plano de Deus para a sua vida Diante do que a igreja ensina E eu vi a pessoa chorando na assembleia Depois eu colho os testemunhos daquilo Gente que desfez a operação E aí depois me aparece grávida Falando, olha Um dia eu fiz a operação para não ter Hoje eu desfiz a operação Porque vi que a vontade de Deus não era essa São esses testemunhos que me cativam muito Testemunhos de mudança de vida De conversão Mudança de uma família Isso acontece direto É o homem que se transforma É a mulher que se transforma Muda a família inteira É isto São os testemunhos que mais me edificam E que me animam a continuar Olhe para Jesus Não tire os seus olhos de Jesus Por nada Olhe para Jesus Jesus falou para Pedro Pedro vem Anda sobre as águas Pedro Pedro vem Anda sobre as águas Pedro Mas é preciso olhar para Jesus E Pedro enquanto olha para Jesus Ele anda sobre as águas Deus já estava Jesus já estava provando a fé de Pedro Até porque A missão dele era muito grande A missão deste homem era grande Deixa eu te falar uma coisa Deus tem sonhos para você Deus tem projetos para você E uma coisa que a gente precisa entender É que os projetos que Deus tem para mim É muito maior do que eu imagino Do que eu penso Deixa eu te falar uma coisa muito importante Não pense que o que você está vivendo hoje É suficiente para Deus Cuidado Cuidado em achar que o que você está vivendo hoje É suficiente Então você pode falar Não, já estou feliz aonde cheguei Não, 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 não Deus tem coisas maiores para você Eu, Freigilson, não posso olhar para mim E dizer Não, está bom Está suficiente Deus já fez muito em mim Não, Deus tem muito mais a fazer Deus tem muito mais a fazer na irmã É muita mesquinhez da nossa parte Ei, nós não podemos colocar limites na ação de Deus na nossa vida Nós não podemos colocar limites na ação de Deus na nossa vida Deixa Deus sonhar em você Deixa Deus sonhar em ti Deixa Deixa Deus sonhar em ti Deixa Não, 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 não É Deus quem te segura Amém. Deixa Deus sonhar em ti, deixa, deixa Deus sonhar em ti, não tenhas medo, não tenhas medo, é Deus quem te segura. Segue além, segue além, segue além, segue além. Verás um caminho difícil demais, verás tempestades que te assustarão, mas quando o sonho é de Deus, ninguém destruirá, se Ele prometeu, também cumprirá. Tenha paciência e saiba esperar, o melhor de Deus virá. O melhor de Deus virá na sua vida, mesmo que as coisas não estejam dando certo hoje, mesmo que tudo esteja dando errado, os planos de Deus vão acontecer, se você for fiel à vontade dEle na sua vida. Segue além, segue além, segue além. Deixa Deus sonhar em ti, deixa, deixa Deus sonhar em ti. Não tenhas medo, não tenhas medo, não tenhas medo, é Deus quem te segura. Segue além, segue além. Segue além, segue além. Verás um caminho difícil demais. Tenha paciência e saiba esperar, o melhor de Deus virá. Segue além, o melhor de Deus virá. Segue além. Segue além. Segue a lei, segue a lei, segue a lei, segue a lei. Você não vai parar por nada, enquanto a gente cantava, me vinha tantas pessoas na mente. Por exemplo, se você pega Moisés, Deus tinha um plano para Moisés, Deus tinha um plano para aquele povo. E muitas coisas vieram para atrapalhar, muitas coisas vieram para dificultar. Mas Moisés só tinha que seguir além, porque Deus tinha um plano. E se o sonho era de Deus, ninguém vai destruir, o faraó não ia destruir, ninguém ia destruir, ninguém destrói o plano de Deus. Se Deus quer fazer algo na sua vida, e você se manter fiel a Deus, ninguém pode destruir. Amém? Amém. Para terminar. Verás um caminho difícil demais, verás tempestades que te assustarão. Mas quando o sonho é de Deus, ninguém destruirá. Se Ele prometer, também cumprirá. Tenha paciência e saiba esperar, o melhor de Deus virá. Se Ele prometer, também cumprirá. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma